Aos 38 anos, Wesley pesa 205 quilos. A obesidade mórbida torna difícil tarefas simples do dia a dia. Ele tem dificuldade para caminhar, dormir, falar e até para respirar. O sobrepeso começou quando ele tinha 24 anos. Nesta foto, Wesley ainda estava magro. Começou a engordar aos poucos. Quando percebeu que estava obeso, não conseguiu mais emagrecer. Eu estava trabalhando de noite, comendo mal. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu engordei. Aí eu trabalhava de noite, chegava, comentei salada, besteiraiada. Aí eu acabei engordando e não sei te explicar que ponto eu cheguei desse jeito. A rotina em casa não é fácil e o Wesley evita sair porque tem vergonha do corpo. Está sem emprego há cinco anos e sente na pele a discriminação. De uma vez que eu fui fazer uma entrevista, eu já estava mais gordinho. Foi na firma. A menina virou para mim, a assistente social virou para mim e falou que aquele serviço lá, para mim, talvez não dava certo porque tinha que andar muito. E ela falou, não dá certo para você, talvez vai ter que andar muito e você não vai dar conta. Já falou logo, assim, de cara, né? Pelo menos que a gente podia ter falado, você não foi aprovado. A obesidade trouxe complicações na saúde. Wesley tem pressão alta e problemas respiratórios. O povo fala que ele gostaria de saúde, não é saúde, não é? Isso aí é uma doença que o povo podia olhar mais para a gente. Recentemente, o Wesley conseguiu pelo SUS a cirurgia bariátrica. Mas para ele conseguir fazer essa cirurgia, ele precisa de um aparelho chamado Bibap, que é um aparelho que vai fortalecer o pulmão dele. Sem esse aparelho, ele não consegue fazer essa cirurgia. E esse aparelho custa, em média, 3 mil reais. Ele está tentando pelo sistema de saúde público, esse aparelho, mas ainda não conseguiu, né, Wesley? Eu abri o processo lá no Paço Municipal, eles deram o caniote, deram o telefone. Só que esse telefone a gente tenta ligar lá, não consegue falar. Aí a gente tem que ir lá para poder saber notícias. Porque o telefone deles não atende nenhum deles. Tem dois nomes ali e não atende. E só falta esse aparelho para você conseguir? Só falta só o aparelho para eu conseguir a cirurgia lá. Já está todo o processo, está todo encaminhado. Se eu conseguir esse aparelho, vou utilizar ele um mês. Depois desse mês, aí eles já vão bater na operação. O pai do Wesley morreu há três anos. Desde então, a dona Maria cuida do filho sozinha. Depois que meu esposo faleceu, parece que ele ainda engordou mais. Porque é só engordando. Aí eu fico, já pego pouco a pensão. Mas o dia dele na consulta, eu tenho que dar o dinheiro para ele comer lá. Porque tem dia que ele vai ficar lá o dia todo, lá no HGG, nas consultas. Então, nós vamos levar na vida assim. Então, eu não tenho condições de comprar esse aparelho. Se eu tivesse, eu já tinha comprado para ele. O sonho da mãe é ver o filho saudável novamente. Eu fico muito triste, eu falo para ele. Tem dia que às vezes eu revolto, assim. Mas eu fico muito triste. Me dói muito ver ele desse jeito. Eu não queria que ele tivesse assim. Eu queria que ele estava trabalhando, ter um ato independente, que nem ele já teve. Não é ficar desse jeito. Não é ficar desse jeito.